E as provas do céu vão se abrir E a natureza já sorrir Quando você chega a morrer E sempre a vida faz brilhar A palavra do verbo amar Amor por fé, amor, amor E a alma não vai soar bem E a natureza já sorrir Você lá, você lá Cheguei, cheguei, cheguei As provas do céu vão se abrir E a natureza já sorrir Quando você chega a morrer E sempre a vida faz brilhar A nossa alma pega no ar E a porta desse meu cantado Onde você vai? A gente vai ficar, é, você vai? As flores pequenas e tal E as formanetas no varal E faz pra você amor E o semelhinho não faz brilhar A palavra é do verbo amar Amor, você é amor Amor, você é amor Amor, você é amor